Oi, você já parou para pensar em quanto lixo gera todos os dias? E que na verdade parte disso poderia ser evitado? E que o que não pode ser evitado pode ser reaproveitado, reciclado, compostado ou destinado de forma sustentável? Você quer ser orgulhado e dizer que em Brasília nós fazemos a coisa certa com os nossos resíduos? Então, vem com a gente! Essa é a campanha Continue Acertando. Nós queremos ajudar você a continuar acertando nos cuidados com os seus resíduos. Vamos mostrar dicas práticas de coisas simples que nós mesmos fazemos nas nossas casas. Então, assista aos vídeos dessa campanha, siga as nossas dicas e continue acertando! E aí